E você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual das Igrejas Domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, a liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos agora na hora média, Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse, exclusivíssima nossa, já no volume 8. São 12 volumes e mais o extra, que é aquele lá da Páscoa. Vamos ver se nós estamos com som, para a gente poder começar então. Estamos? Ótimo, excelente. Olha, vou te dar um aviso para vocês, deixa eu ver como é que está o turminha chegando aí. Vou te dar um aviso para vocês. Nós, missionários digitais, eu também sou missionário digital, eu, Mato Sofia e vocês agora também. Nós temos dois tipos de missionários digitais aqui na paróquia. Aqueles que são criadores de conteúdo, que fazem lá, põem as fotos com texto nas fotos e tal. E temos também aqueles que são divulgadores. Os dois, tanto os que são e também quem é produtor de conteúdo vai divulgar também, é claro. Mas tem o pessoal que vai só divulgar, pelo menos por enquanto, né? Até conseguir trabalhar com o aplicativo lá. Então, todos vocês que são paróquia Sagrada Face Tours, estão então convocados para essa segunda fase nova do projeto nosso, que começou hoje. E hoje eu consegui recuperar o controle de uma página que eu não sabia onde estava aí o controle dela, mas chama-se, agora tenho de novo, Família Sagrada Face. Família Sagrada Face Tours. Então, eu já coloquei o link para vocês lá nos missionários, no grupo do Telegram e no grupo também do WhatsApp. Coloquei para vocês o link dos missionários, melhor, da Família Sagrada Face para vocês. Está lá a página. Vocês vão entrar nessa página e vão curtir essa página no Facebook. Ali vai ser nossa central de distribuição de multimídia. Eu explico. Vai ser assim, nós vamos colocar lá, vocês vão colocar a arte lá. Quem vai, assim, movimentar essa página são vocês da Família Sagrada Face. Eu vou estar junto lá, vou estar vendo, o Mato Sofia vai estar vendo. Mas o movimento dessa página vai ser com vocês. E começa que tem mais de duas mil pessoas, acho que quase três mil pessoas já inscritas nessa página, que é um trabalho de alguns anos já que eu tenho feito. E graças a Deus tem bastante gente. Então, não começa do zero. A página da Paróquia Sagrada Face de Tours vai ficar comigo mesmo, com a Paróquia aqui. Mas a página da Família Sagrada Face no Facebook, vocês vão movimentar essa página. Está certo? E aí, então, vocês vão publicar lá vídeos, esses trechos curtinhos de vídeo que tem alguns irmãos e irmãs fazendo aí, meu, da Mato Sofia, que vocês pegam lá um minutinho, dois que vocês acham, olha, essa aqui interessante, deixa eu cortar. Olha, essa parte que dá para colocar sozinha. Então, vocês vão pegar essas partes que chamaram mais atenção de vocês, de vídeo, ou também aqueles que estão fazendo, muita gente fazendo artes maravilhosas com foto, com textos e tal, e vai ser colocado lá. Vamos calunar o horário. E vai ser colocado lá, para que vocês possam publicar diariamente. O bom é diariamente, gente, para falar a verdade. O bom é todo dia uma arte, se você conseguir. Tipo assim, puxa, eu ia publicar duas artes três vezes por semana. Dá seis, né? É melhor publicar uma arte por dia e aí você alimenta a página com frequência, para ficar uma coisa assim mais homogênea. E aí o sistema pega essas artes e vai distribuir mais para aquelas pessoas que já assinaram. Aí nós todos vamos poder entrar lá, pegar aquela arte, compartilhar nos nossos perfis, compartilhar nos grupos que a gente faz parte, compartilhar inclusive em outras redes sociais também. De repente, baixa a foto lá, baixa o vídeo e vai aí compartilhando nas outras redes sociais para multiplicar a evangelização. Então, estamos aí com essa fase nova nossa. Eu falei para vocês que era a paróquia 2.0, segunda fase da paróquia, que nós vamos divulgar muito mais agora a parte de evangelização, muito mais que foi até agora. Pessoas assim inspiradas pelo Espírito Santo mesmo, irmãos e irmãs aí que estão sendo inspirados pelo Espírito Santo para fazer essas artes, fazer esses cortes de vídeo, vai dar muito certo. E o legal é que várias pessoas fazendo, criam material da própria paróquia justamente para alimentar a internet com a Igreja Verdadeira, com o material da Igreja Verdadeira, desenterrando esse tesouro da Igreja Verdadeira, da Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras, desenterrando esse tesouro justamente da Igreja Verdadeira e distribuindo pela internet, essa é a intenção. E aí já vai também o link lá, justamente da paróquia, daqui do nosso canal direto oficial do YouTube, para que as pessoas poderem entrar aqui e poderem assistir e participar com a gente. Está certo? É um trabalho voluntário, ninguém está ganhando nada para isso aqui na Terra, no céu está ganhando muito, muitos méritos, né? Na Terra não, porque é um trabalho voluntário para a Igreja, como sempre, né? Mas, assim como a gente também faz um trabalho voluntário aqui, mas um trabalho, assim, muito benquisto por Deus. Vocês veem que o Senhor está inspirando vocês. Teve gente que nunca mexeu com isso, está fazendo umas artes bonitas. Todas as artes estão mandando para mim, eu estou gostando muito. Muitas vezes eu faço um comentário aqui, olha, aumenta um pouquinho a letra, olha, muda a cor da letra, porque é a experiência que a gente tem de arte final há muitos anos fazendo isso, né? Mas, assim, muito bons conteúdos que vocês estão escolhendo também. Tem uma irmã aí que resolveu pegar as profecias do fim dos tempos para fazer, muito bom também. Enfim, gente, tudo que vocês estão mandando para mim é muito bom. Então, é assim, eu falei dela que é uma ideia a mais, que acho que eu não tinha marcado essa ideia antes na lista, mas tem, assim, ideias maravilhosas, vários assuntos. Vocês vão ver o que vocês vão ver. Vocês vão ver lá na página do Facebook Família Sagrada Face, vocês vão entrar lá, a hora que eles começarem a publicar, você entra lá e curte para você ver. Depois vocês vão ver a riqueza que está sendo, como o Espírito Santo está inspirando a nossa paróquia, iluminando nossos irmãos e irmãs. Vocês vão voltar, vão curtir lá e vão voltar e dizer, o professor tinha razão, está bom demais a página da nossa família Sagrada Face Tours lá no Facebook. Agora, dali você vai conseguir baixar esse material, vai colocar no seu Instagram particular, vai colocar no seu Telegram particular, você vai colocar nas suas outras redes sociais. Se você estiver aí, de repente, também tem o TikTok, vai colocar lá vídeo também, lá é mais vídeo, não pode colocar arte, mas no Instagram dá para colocar os dois. Enfim, uma riqueza, uma riqueza. E o pessoal está mandando para mim, tem gente que já vai colocando nos perfis e eu falo, não, hoje eu parei a manhã inteira para resolver isso. Falei, tenho que conseguir de volta o controle dessa nossa página, que fomos nós que criamos e está aí de novo no nosso controle. Glória a Deus, graças a Deus. E agora vocês vão poder participar também. Mas eu preciso que você curta a página para eu poder adicionar você como editor, publicador na página. Você vai publicar na página os que vão, os que produzem conteúdo. Os outros também precisam que curtam para poder acompanhar as publicações e então estar aí distribuindo para todo mundo, tá bom? Vamos evangelizar, gente! Essa é a nova fase da paróquia. Estou muito animado que o Senhor está inspirando vocês, inspirando a gente aqui também, para que a gente vá mais para frente. Peço a vocês que a parte assim, falar de novo, essa parte assim polêmica, deixa comigo, deixa com a Mata Sofia, deixa a gente botar a cara a tapa, vocês ficam só na parte religiosa, evangelização mesmo. Parte polêmica deixa para nós. E vocês ficam aí, mesmo quando pegar vídeo meu, peguem mais a parte de evangelização, a parte dos santos, pode pegar catecismo, enfim, do que está nos vídeos aí. Mas as polêmicas que às vezes a gente é obrigado a falar, porque eu sou o pároco, às vezes sou obrigado a abordar alguns assuntos polêmicos, essa parte vocês deixam com a gente, que a gente divulga aí e tudo mais vai para frente. A parte de vocês é a parte de levar a sã doutrina para frente, tem que ter uma divisão aí, né? Então a gente faz isso aqui também e vocês aí, nós vamos amplificando e aumentando cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever também em grupos do Facebook, para você colocar esse material, compartilhar, e também você assim poder compartilhar nossas lives de oração. Já estou falando já faz oito minutos, já respeito, mas valeu a pena a reunião virtual curtinha. Se você achou que foi muito, nós ficamos duas horas, eu com a professora Emiliane, hoje para chegar nesse ponto que nós estamos aqui. Para organizar, agora é fácil, agora está organizado. E eu fiquei mais o resto da manhã lá, conseguindo recuperar esse controle da página de novo, que estava lá perdido, lá num perfil que eu não conseguia mais acessar, mas consegui, graças a Deus, e agora nós temos de novo o controle dessa página. Tem outra página que é nossa também, Igreja Católica Doméstica. Tem aquela casinha que fica aí no manual da Igreja Doméstica de vocês, já estamos sendo copiados. Não a casinha, mas o nome da página, já fizeram também para copiar. Mas tem assim, Igreja Católica Doméstica. Nós temos no Facebook agora, espera um pouquinho, espera um pouquinho, sem colinha antes de eu terminar de falar, se eu esquecer, você cola. Família Sagrada Face, nós temos a Paróquia Sagrada Face Tours, temos a Capela da Sagrada Face, que é uma página antiga nossa, a primeira página que a gente montou está lá, nós estamos reativando também, e também Igreja Doméstica, Católica. Ó, quatro páginas para você entrar, curtir, e vamos movimentar tudo isso, tá bom? Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua Igreja Doméstica, na oração do meio-dia. A liturgia das horas do Apocalipse, nós vamos começar com a hora média, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo, com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedem-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo Senhor nosso, amém. Oração das três Avemarias, Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Avemarias, oração a São José, amém. Oração a São José, amém. protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus, ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus, como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação, amém. Oração a Sagrada Face, selo divino, eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti, eu humildemente imploro, para que vós cele este selo, sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas, amém. Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós, bendito seja o nome de Deus, amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, o Pai nosso das almas do purgatório, Pai nosso que estás no céu, eu vou-lhe peço, ó Pai eterno, que perdoeis as almas do purgatório, por não vos terem amado, nem rendido toda honra, que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai, que só por pura graça as adotastes como filhas, e elas, no entanto, por causa de seus pecados, vos expulsaram de seu coração, onde desejáveis sempre habitar, em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço todo amor e toda veneração, que o vosso Filho feito homem vos testemunhou, ao longo de toda a sua vida terrestre, e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação, pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens, santificado seja o vosso nome, eu vos suplico, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem honrado dignamente o vosso santo nome, por terem-no pronunciado frequentemente em vão, e terem-se tornado pela sua vida de pecado, indignas do nome de cristão, em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço toda a honra, que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome, por suas palavras e obras, ao longo de toda a sua vida terrestre, venha a nós o vosso reino, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino, com bastante zelo, este reino que é o único lugar, onde reina o verdadeiro repouso e a eterna paz, em reparação desta indiferença, em praticar o bem, eu vos ofereço o santíssimo desejo, com o qual o vosso Filho desejou, que também elas fossem as herdeiras do seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu vos rogo, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem submetido a sua vontade própria à vossa, nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas, em reparação desta desobediência, eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor, do vosso divino Filho, com a vossa santa vontade, e a submissão que vos testemunhou, obedecendo-vos até a morte de cruz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo, por terem-na frequentemente recebido, sem recolhimento e sem amor, até mesmo indignamente, e ainda terem negligenciado em recebê-la, em reparação de todos esses pecados, eu vos ofereço a iminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o ardente amor com que Ele nos fez, este incomparável dom, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por terem se tornado culpadas, sucumbindo aos pecados mortais, e por não terem querido nem amar, nem perdoar a seus inimigos, em reparação desses pecados, eu vos ofereço a oração cheia de amor, que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos, não nos deixeis cair em tentação, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões, e seguido o inimigo de todo bem, e por terem se abandonado às concupiscências da carne, em reparação de todos esses pecados, em suas múltiplas formas, dos quais se tornaram culpadas, eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo, assim como a sua santíssima vida, seu trabalho e suas penas, seu sofrimento e morte crudelíssima, mas livrai-nos do mal e de todos os castigos, em virtude dos méritos de vosso Filho bem amado, e conduzi-nos, assim como as almas do purgatório, ao vosso reino de glória, que sois vós mesmo. Amém. Oração de Santa Gema Galgânia, Jesus. Eis-me aos vossos santíssimos pés, ó Jesus, para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me têm desfeito e que ainda quereis dar-me. Quantas vezes vos invoquei, ó Jesus, e sempre me atendestes, recorri muitas vezes a vós e me consolastes. Como posso corresponder-vos, ó Jesus? Agradeço-vos, mas peço-vos mais uma graça, ó meu Deus, se for do vosso agrado. Peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Amém. 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 Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então para a hora média. Inclusive nós temos um canal também no YouTube chamado Família Sagrada Face. Estou pensando aí em vocês também os vídeos publicarem lá. Não sei se o editor no YouTube vai poder publicar aquelas artes. Tem que ver se vai poder, que é a parte da comunidade. Mas estou pensando em dar esse acesso aí para vocês também. A Família Sagrada Face ser assim dinamizada, abastecida, movimentada pela própria Família Sagrada Face. Vai ser muito bom. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Governante poderoso, verdadeiro Deus, dispões com harmonia. Da aurora nos conduzes ao sol do meio-dia. Em lâmpada se mude o fogo das paixões. Aos corpos da saúde e paz aos corações. Escuta-nos, ó Pai, e tu, Filho, também. No Espírito reinai por todos os séculos. Amém. Antífona, Deus está presente no seu santo lugar. Salmo 67, versículos 6 a 7. Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Deus está presente no seu santo lugar. Deus faz morar na sua casa os que são de um mesmo espírito. Ele livra e faz sair pelo seu poder aqueles que estavam em cadeias, como livrou aqueles que habitavam nos sepulcros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Deus está presente no seu santo lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus foi morar nas nossas casas. Nosso Senhor agora está, então, nas nossas casas, nas nossas igrejas domésticas. Presente aí, justamente, na estampa da Sagrada Faça de Tours. Presente na Sagrada Faça de Tours, a estampa que vocês têm, o quadro da Sagrada Faça de Tours, que vocês têm aí na sua capela. Uns já fizeram até uma capelinha, pegaram um quarto. Outros ainda estão com oratório, com o altar, mas tipo na sala. Enfim, o que importa é estarmos com a presença do Senhor. O Senhor honrá-la, inclusive, dar muitas graças ao Senhor, porque nos escolheu para estar nas nossas igrejas domésticas. O Senhor está conosco nas nossas igrejas domésticas, não nos abandonou, e as portas do inferno não puderam contra a igreja dele, que foi promessa do próprio Jesus. Quando a igreja foi invadida, quando a igreja sofreu o cisma há dez anos atrás, pois, muito bem, o Senhor foi arregimentando aqueles que lhe são fiéis, e aqueles que disseram sim, então, hoje ele está nas igrejas domésticas. Saiu lá da igreja bergoliana e veio para as igrejas domésticas, para as nossas casas. Então, é preciso ter, assim, muito, realmente, muito agradecimento. É preciso que nós tenhamos, assim, um cuidado, um carinho, um amor muito grande pelo Senhor presente nas nossas casas. Você não tem mais que ir na frente do Sacrário, como era antigamente, ajoelhar na frente do Sacrário para rezar. Você reza agora na sua casa, na frente, justamente, da Sagrada Face, no altar da sua igreja doméstica. Isso é um privilégio imenso. Aquele tempo que Nossa Senhora anunciou, inclusive, a Beata Maria Pierina, que ia chegar num tempo que nós não teríamos mais os Sacrários, aí nós adoraríamos a Sagrada Face. Chegou esse tempo. É chegado o tempo, a profecia se cumpriu. Então, continuemos dando honra e glória ao Senhor. Senhor, moramos agora no mesmo lugar que o Senhor escolheu para morar. E mais, o Senhor também quer morar no nosso coração. Abramos o nosso coração, limpemos o nosso coração do pecado para que Ele venha morar no nosso coração. E não vamos fazer como a gente reza na oração das almas do purgatório, que o Senhor quer no nosso coração para morar. E a gente expulsa-o com os nossos pecados, nossas infidelidades de forma nenhuma. A mesma coisa também, o altar da igreja doméstica na sua casa é um lugar santo, é um lugar de reverência, é um lugar de muito respeito. Por isso, não se pode colocar em qualquer lugar. Está aqui o altar do lado, a televisão passando o globo, aquele monte de coisa horrorosa que passa nas novelas? Não, isso não pode. Tem que ser num cantinho mais separado. Tem gente que já montou no seu próprio quarto. Excelente! Pelo menos a pessoa está ali no quarto dela, ali ela já reza, ali ela já dorme, descansa, ali na presença da Sagrada Face, já aproveita para estudar os livros sagrados, rezar ali com a gente. Então fez um cantinho, um mini-elimitério, na verdade. Virou um mini-elimitério ali para a pessoa junto com o Senhor. Então demos glória a Deus, demos graças a Deus todos os dias, porque nos escolheu e veio morar nas nossas casas. E demos a Ele a honra que Ele realmente merece. Afinal, nós estamos com a presença viva do Deus do Universo na nossa casa, Criador de tudo o que existe, inclusive de todos nós. Honremos, então, o Senhor e adoremos o Senhor todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Leitura do livro dos Provérbios, capítulo 4, versículos 10 a 19. Ouve, filho meu, e recebe as minhas palavras para que se te multiplique os anos da tua vida. Eu te mostrarei o caminho da sabedoria e artiei pelas veredas da equidade, nas quais, depois que tiveres entrado, não se estreitarão teus passos e, correndo, não terás tropeço. Pega-te bem a disciplina, não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não te deleites nas veredas dos ímpios, nem te agrade o caminho dos maus. Foge dele e não passes por ele. Desvia-te e deixa-o, porque eles não dormem sem terem feito mal e perdem o sono se não armaram alguma armadilha. Eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da iniquidade. Mas a vereda dos justos, como luz que resplandece, vai adiante e cresce até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é tenebroso. Eles não sabem aonde vão cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje, além, justamente sempre, né? Livro dos provérbios, de uma forma ou de outra, fala a via de regra da prudência. Prudência e não conviver com os maus, não conviver com os ímpios, com os iníquos. Porque quem convive com gente assim, está lá de braços e abraça aquela amizade toda, vai ser levado para baixo junto com eles. Para onde que essa corja está indo? Para o inferno. Muito bem, quem está com eles vai junto. Está participando da impiedade e da iniquidade. Por isso, nós não podemos estar com essas pessoas, mas que, na verdade, não são de Deus, são do diabo. De forma nenhuma, nós podemos estar aí confraternizando com essas pessoas. Se num relacionamento comercial, você é obrigado a chegar lá, comprar alguma coisa, vai embora, vender alguma coisa. Bom, tá, São Paulo diz que certo, mas é só isso. Não é para ficar confraternizando com essas pessoas, não. Certo? Agora, outra palavra importante para nós hoje é exatamente a questão da disciplina. Nós precisamos ter disciplina na nossa vida. Tem gente que não tem disciplina. Tem gente que não tem hora para nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, aquela música lá. E a pessoa fica nessa. Ela simplesmente não tem disciplina para acordar. Que hora que ela acorda? Não tem disciplina. Na hora que acordar, acordei. Não tem disciplina para a hora de rezar. Não tem disciplina para a hora de dormir. Uma pessoa que está na religião precisa ter disciplina, porque o próprio horário de oração já disciplina a nossa vida. A gente, aqueles que têm condição, nós paramos cinco vezes por dia para rezar. E não é inútil, não é assim, ah, não, é muito. Ah, nossa, que exagero. Não é exagero, não. Não é pouco ainda, devia ser mais. Mas olha só, cinco vezes ao vivo, fora as outras orações, né? Mas ao vivo, seis horas da manhã, meio-dia, dez para as três, terça da misericórdia, dezoito horas e depois às vinte e uma e trinta. São cinco momentos de oração por dia. E você pode fazer mais que isso. Porque seis e meia da manhã tem o exorcismo de São Miguel Arcanjo, sete horas da manhã tem terço, tem a adoração, conforme o dia. Às nove da noite também tem terço, conforme o dia tem novena, sem contar as novenas que tem no meio aí dos dias, conforme a época que nós estamos aqui, litúrgica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a oportunidade de oração está aí. É você aproveitar, porque a paróquia está te oferecendo isso. A paróquia está te fornecendo essa oportunidade. Você nunca rezou quando você estava na igreja bergoliana, como você reza hoje, certeza. Porque eu também não rezava. Não tinha esses momentos, não tinha essa oportunidade, quando falavam, ó, vai ter aqui o ofício das trevas, que na Semana Santa a gente ia, tudo que era diferente a mais, a gente ia, e mais a adoração ao Santíssimo, mais missa toda vez que podia. A gente trabalhava na igreja, era voluntário na igreja, então estava sempre lá com os coroinhas, tudo mais, o máximo que a gente podia, que o trabalho permitia. Só que hoje, hoje a paróquia fornece muito mais, favorece para você momentos e mais momentos de oração. Não é só isso. Mas não é só isso. E eu tenho um bom exemplo para dar para vocês, como não é só isso. Às vezes você fica entediado, entediada, fazendo um serviço aí, chato, um serviço que, quem gosta de lavar louça? Quem gosta de lavar louça? É, eu adoro lavar louça. Na verdade eu não gosto de cozinhar, eu me realizo lavando louça. Eu não conheço ninguém. Se tiver um aí, vai ser milagre, porque eu não conheço. O pessoal gosta de cozinhar, a lavar louça é o mal necessário. Fazer o quê, não é mesmo? E aí você fica lá se entediando, lavando louça? Não, fica em oração. Primeiro ofereça o trabalho ao Senhor. Senhor, isso aqui é muito chato. Olha, eu vou me esforçar aqui, sem reclamar, e oferecer para o Senhor o meu sacrifício. E começa a rezar. Enquanto você lava a louça, enquanto você limpa a casa, enquanto você está na fila do banco, enquanto está no congestionamento. Olha só quantas chances você tem de rezar todos os dias. Esteja em oração. Vai ficar lá com o rádio ligado em política, pra quê? E fofoca conforme o programa? Pra que isso? Quando você pode estar em oração. Então, vamos aproveitar todo o tempo que nós temos por oração, porque todo o tempo ainda é pouco. Nós, na verdade, como os tempos estão acabando... Ressecou a garganta. Fala demais. Como o tempo está acabando, gente, nós temos que apressar a nossa conversão, o nosso passo da conversão. Então, aproveite, aproveite a sua igreja doméstica pra rezar bastante. Aproveite todos os momentos que você tem, ao invés de ficar chateado, bravo, bravo, e já começa a puxar assunto com a pessoa lá no banco. Sabia quanto tempo a lei diz que a gente ia pra esperar aqui? Então, é meia hora, e agora já está mais de uma hora esperando, né? Puxa vida, né? Já viu o que o presidente está fazendo aí com a gente, que é aposentado? O pessoal começa a reclamar. Começa a reclamar, começa a falar de coisa ruim. Não, vamos rezar e vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Mas e assim mesmo? É que o mundo está acabando. Sabe por que o mundo está acabando, né? Sabia? Olha, o negócio está acabando. Está feio, por isso que está acabando. E olha, o Senhor está voltando. Mas primeiro é o anticristo, não vá se enganar. Você aproveita pra evangelizar. Vamos aproveitar todo o tempo que o Senhor está nos dando pra gente rezar e evangelizar, fazer reparação, jejum, penitência, boas obras. Certo? E aí, então, com disciplina a gente consegue. O professor Emílio é meio louco. Eu já faço um monte de coisa na minha vida o dia inteiro. Ele ainda quer que eu faça evangelização também? Assim não dá. O professor, o Senhor exagera. Mas não é. Se tiver disciplina, dá tempo. Se você organizar o seu dia, dá tempo. Passe a observar o seu dia e fale assim, onde é que eu estou perdendo tempo? Estou perdendo tempo aqui, aqui. Olha, aquela meia hora que eu perco isso aqui, podia fazer em dez minutos e aí eu aproveitava o tempo pra evangelização. Se você colocar o Senhor no centro da sua vida, você com certeza vai arrumar mais tempo pra Deus do que você tem agora, é certeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Só que é com disciplina. Tem que ter disciplina. Aí você faz lá uma marcação de horário e cumpre. Se você sentiu que aquilo lá, puxa, isso aqui não tá dando, mudou um negócio na minha vida aqui, eu preciso dar uma mudada, arruma de novo a tabelinha do horário, da sua vida, do seu dia a dia e siga com disciplina. Com disciplina você consegue fazer. Muito. Sem disciplina é só perda de tempo e desperdício que nós não podemos desperdiçar tempo de forma nenhuma. Tempo é um luxo que nós não temos mais. Não temos mais a nossa disposição pra desperdiçar. Se é que eu posso falar que algum dia nós tivemos. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar esse dia cumprindo nossas tarefas na vossa amizade sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos. Não esqueça que dez pras três tem o Terço da Misericórdia ao vivo. Seis da tarde estamos com a hora do Terço ao vivo. Faça favor de entrar no Facebook lá e curtir lá. Seguir a página Família Sagrada Face. Família Sagrada Face. Entra lá e curte a nossa página. Vai sair muita coisa boa lá pra sua espiritualidade, pra sua conversão e pra sua evangelização e divulgação também. Você vai ver o que você vai ver. O Espírito Santo tá operando e muita gente aí está agindo mesmo. Você vai ver o que você vai ver. Tá bom? Muita coisa boa. Obrigado por estarem conosco. Boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer da vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.